Esse é o novo beat do verão Esse novo beat é a cara do verão O pretinho que tá lançando o piseiro com o pagodão Esse novo beat é a cara do verão Esse novo beat é a cara do verão O pretinho que tá lançando o piseiro com o pagodão Vem pra cá, maninha, fazer essa dancinha Vem pra cá, neguinha Olha a direita, esquerda do meio Direita, esquerda do meio Direita, esquerda do meio Todo mundo fazendo a coreografia Direita, esquerda do meio Direita, esquerda do meio Direita, esquerda, não tenho Direita, esquerda, não tenho Fitness tá fazendo As academias estão fazendo Direita, esquerda, me toma Direita, esquerda, não tenho Me toma E o chão cedei, o morado e o Ibaí estourado Esse novo hit é a cara do verão O pretinho que tá dançando, pisando com pagodão Esse novo hit é a cara do verão O pretinho que tá dançando, pisando com pagodão Esse novo hit é a cara do verão É o pretinho que tá dançando, pisando com pagodão Vou vir pra cá, manhã, fazer essa dancinha Vem pra cá, neguinho, guiado Direita, esquerda, não tenho Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, não tenho Direita, esquerda, não tenho Direita, esquerda, não tenho Direita, esquerda, não tenho Todo mundo fazendo na frente do paredão Na beira da piscina Olha direita, esquerda, não tenho Prepara pra aprender a coreografia, prepara Na frente do trio Atrás do trio Quero ver todo mundo fazendo dança Direita, esquerda, do B Direita, esquerda, do B Direita, esquerda, do B Toca, Paulinho, Paulinho Essa é pra tocar em todas as torres do Sony Gui, é o pinzeiro do Brasil E o chão ceguei Sumorato e Ibaí Estorado Jogou o varal Vem com o vantino e o chão Vem com o pinzeiro do Brasil, vem Hoje tem encontro Enquanto o porradão De torrinho e só quero ver os papajão Hoje tem encontro Enquanto o porradão De torrinho e só meu dia Desce na torrinho e só com um copinho na mão Desce na torrinho e só com uma cerveja na mão Desce na torrinho e só com um copinho na mão Pô, 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 pô Pajão Aí, negia, vai Empina a bunda, empina a raba Empina a bunda, sua vaqueira danada Empina a bunda, empina a raba Empina a bunda, sua vaqueira danada Pô, 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 pô Pajão Desce na torrinho e só com um copinho na mão Pô, 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 pôzão Desce na Torre de Son com a cerveja de amar Alô, burro e do índice Torre MT Torre Gafa Gerson Torre MG, bora Hoje tem encontro, encontro com o radão De Torre de Son quero ver os pôzão Hoje tem encontro, encontro com o radão Desce na torre de som, com uma cerveja na mão Desce na torre de som, com um copinho na mão Desce na torre de som, com um copinho na mão Desce na torre de som, então vem, vem vaqueira Empina a bunda, empina a raba Empina a bunda, sua vaqueira danada Empina a bunda, empina a raba Empina o prejinho negu Desce na torre de som, com uma cerveja na mão Desce na torre de som, com uma latinha na mão Desce no prejinho Vem com o Vasco e o Charles É sucesso, bebê Abre o som, minha galera A riazinha é só botada nas cachorras Botada na sapadinha E aí, bebê É namorar comigo, tu tá de pai ansiada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Não quer casamento, mas o queira é cachorrada Nada contra a santinha, mas o gosto é das errada É só botada, é só botada Botada concentrada É só botada, é só botada Vem com o Vasco e 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 o Vas Tô que namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Tô que namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Viva a putaria! Eu sou botada nas caturras, botada nas afadinhas Olha as puta, oi puta, na putariazinha Eu sou botada nas caturras, botada nas afadinhas Bota a pressão, bota a pressão Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Eu sou botada nas caturras, botada nas afadinhas Olha as puta, puta, na putariazinha Eu sou botada nas caturras, botada nas afadinhas Atenção, meninas, vai com a pepeca do chão, vai Chão, 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 chão Tomei do sul e deixa eu tocar É o hit do verão É o piseiro do Brasil Pode ser no mar ou dentro da piscina Pode ser no mar ou dentro da piscina Quero ver as minas, toda bronzeada Quero ver as minas bater com o bumbum na água Pode ser no mar ou dentro da piscina Pode ser no mar ou dentro da piscina Quero ver as minas, toda bronzeada Quero ver as minas Bate, bate, bate com o bumbum na água Bate, bate, bate com o bubu na vila Bate, 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 bate com o bubu na vila Bate, 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 bate com o bubu na vila Aí Paulinho, Paulinho Vai, joga, xereca Vai, joga, vai, joga Ligue e contrate 739-8809-5235 Pode ser no mar, bonito na piscina Pode ser no mar, bonito na piscina Pode ser no mar, bonito na piscina Quero ver as piras, toda bronzeada Quero ver as piras, toda saradinha Bate, bate, bate com o bubu na vila Bate, bate, bate com o bubu Bate, bate, bate com o bubu na vila Bate, 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 bate com o bubu na vila Bate, 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 bate com o bubu na água Bate, 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 bate com o bubu na água La Dea Delícia Aí ó, vai começar o combate de torre de som E bumbum, com bate-bate Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate De torre de som E bumbum, com bate-bate Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate Aí navia Bate, 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 bate Bate o seu bumuho em um grado Bate o seu bumuho em um grado Bate o seu bumuho em um grado E o Chan C2, sumoral de Uibai, estourado! Telefone pro sucesso, é o 739-8809-5255 Vai começar o combate, vai começar o combate Vitor Rindisson e bumbum combate bate Vai começar o combate, vai começar o combate Vitor Rindisson e bumbum combate bate Vai começar o combate, vai começar o combate Vitor Rindisson e bumbum Vai começar o combate, vai começar o combate Eu quero ver quem vai ganhar, vá, 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 vá E bate, bate Seu Luluco grava Bate, bate, bate Bate seu Groupon com grava Bate, 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 bate O seu Groupon com grava Bate, bate, bate Atenção Paulinho, deixa baixinho, deixa baixinho Na torre do índio tá tocando, torre NG tá tocando, torre capagete tá tocando Atenção na via, ô do bumbum! E bate, 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 o seu bumbum do grave, bate, 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 vai, 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 vai! Isso é vandir que só nos devia, é o frecinho do piseiro do paredão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Joga a mãozinha pra cima, outro e se bate na palma da maga lá Eu tô com fome e quero merenda Eu tô com fome e quero merenda Pouco marsambela e guaraná Pouco marsambela Eu tô com fome e quero merenda Pouco marsambela e guaraná Pouco marsambela e guaraná Eu habitualmente me privado Pode me dar Pode me dar Pode, pode, pode me dar E pode me dar Pode, pode, pode me dar Pode me dar Pode, pode, pode me dar Pode me dar Eu tô com fome, pode me dar tudo meidinha Eu tô com fome, quero merendar mamãe Eu tô com fome, quero merenar Tô com barçamela e guaraná Tô com barçamela Eu tô com fome, quero merenar Tô com barçamela e guaraná E o creme craque neguinha Pode me dar, pode me dar, pode, pode, pode me dar Vem no cremozinho, vem no cremozinho Pode me dar, pode me dar, pode, pode, pode me dar É o piseiro com bagatão, vai, vai Pode me dar, 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 pode me dar Oi, oi Pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar Deixa baixinho, mano, deixa baixinho Tá com fome aí, tá com fome? Tá com fome? Então me dá, vai Pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar Aí ó Pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar, pode me dar, pode me dar Me dá tudo na via, me dá dedinho Dá pro seu pretinho, dá, dá pro seu dedinho, dá E aí bebê Pode me dar, pode me dar, pode me dar, pode me dar Pode me dar tudo neguinha Fora tudo, fora tudo Chegou o nome do assunto, é peru de raque Ele chega na boate, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro Ele chega na boate, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro Ele chega na boate, pegada miserável Ele chega na balada, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro Ele chega na balada, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro E o dono do sol, de longe sonhando Alô Maga, olha da minha Com bombom, que caro, com bombom Que caro, com bombom É o peru de raqueiro Com bombom, que caro, com bombom Desce o pequina, desce o risco Desce o caquina, vai O namor, pegada com bombom E o chão cedeis, o moral de Uibaí Estourado Ele chega na balada, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro Ele chega na balada, pegada miserável O nome desse cara, é peru de raqueiro E o dono do sol, de longe sonhando Alô Maga, olha da baixa, olha da vinha Com bombom, que caro, olha da vinha Com bombom, que caro, com bombom Que caro, a galera de Camaracó, vai Com bombom, que caro, com bombom Que caro, com bombom, que caro E o peru de raque tá o tomeiro empurrando Com bombom, que caro, com bombom Que caro, com bombom Vai na vinha, vai na vinha Com bombom, que caro Vai, 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 vai Com bombom, que caro, com bombom Não para não, não para não, não para não Vai com bombom Com bombom, que caro, com bombom Que caro, com bombom, que caro Aí Paulinho É o perfil do paredão É o piseiro do verão Vem com a Dica e Salles E essa vai pras meninas Que gosta de dar revoada De chegar em casa de madrugada, hein papai E essa é nova Seis e meia da manhã A novinha não se dão Tá tudo loucona pra jogar tchaca no chão Seis e meia da manhã A novinha não se dão Tá tudo loucona pra jogar tchaca no chão A tchaca no chão A tchaca no chão A tchaca no chão Tá pretinho o paredão A tchaca no chão A tchaca no chão Tá pretinho o paredão A tchaca no chão A tchaca no chão Tá pretinho o paredão A tchaca no chão A tchaca no chão Aí ó Seis e meia da manhã, a da minha dancidão Tá tudo loucona, jogando pra chegar no chão Seis e meia da manhã, a da minha dancidão Tá tudo loucona, pra jogar, chegar no chão E pina, e pina, o bumbum acima E pina, e pina, o bumbum pra cima E pina, e pina, o bumbum pra cima E pina, e pina, o bumbum, um, um, um E o chão cedei, o morado e o Ibaí estourado Seis e meia da manhã, a navinha não se dá Tá tudo louco, né, jogando a tchaca no chão Seis e meia da manhã, a navinha não se dá Tá tudo louco, né, jogando a tchaca no chão A tchaca no chão, a tchaca no chão A tchaca no chão, na frente do paredão A tchaca no chão, a tchaca no chão A tchaca no chão, na frente do paredão A tchaca no chão, a tchaca no chão Aí, neguinho E pina, e pina, o cumbum pra cima E pina, e pina, o cumbum pra cima E pina, e pina, o cumbum pra cima E pina, e pina, baixinho, baixinho Você que gosta de chegar em casa tarde Você que gosta de dar revoada por aí Prepara que eu vou mandar, viu Prepara que eu vou mandar, vou mandar Um, dois, um, dois, três, vai E pina, e pina, o cumbum pra cima E pina, e pina, o cumbum pra cima E pina, e pina, o cumbum pra cima E vai, pra tchaca no chão, pra, pra tchaca no chão A tchaca no chão, na frente do paredão Vou pra tchaca no chão, na frente do paredão Chama o seu mugo malvadão Chama o seu mugo malvadão Vai, vai Chama o seu preto malvadão Chama o seu mugo malvadão Vai, vai Chama o seu preto malvadão Vai, vai Você tá ligada aqui comigo Eu sou botada, 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 botada Com bênção, eu sou botada, botada, votada Com bênção Eu sou botada É só botada com pressão, chamou o verão do dia Chama o seu vulgo malvadão, vai, vai Chama o seu vulgo malvadão, vai, vai Cê tá ligado aqui comigo, ei É só botada, 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 botada com pressão Botada, botada é com vulgo malvadão É só botada, botada, botada com pressão É só botada, botada, é Chama o seu vulgo malvadão, bebê É só botada, botada, botada com pressão É só botada, botada, botada com pressão É só botada, botada, botada com pressão Vai de um solo, Paulinho É a raco-rola do paradé É o pinceiro pro pagodear Vem a clube de que se ensina É só botada, botada, botada com pressão Aí, preciante! Eu já falei pra você, bebê Em homem você acerta Em homem não se confia Olá, bom dia Quem diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia? Olá, bom dia Quem diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia? Então senta, senta, sem burocracia Oi? Senta, senta, sem burocracia Senta pra mim meu pedaço de hoje a dia Senta, senta, sem burocracia Senta, senta, hahaha Senta, senta, sem burocracia Senta pra mim, meu Deus e mel Olá, bom dia, me diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia Olá, bom dia, me diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia Então senta, senta, senta sem cozinha, senta, senta sem cozinha Oi, senta, senta, senta sem cozinha, meu pedaço de uma jardinha Senta, senta, sem burocracia, senta, senta no colinho, vai, 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 vai Senta, senta, sem burocracia, aí, Paulinho, e o chancenei, o moral de Uibaí, estorado Eu já falei pra você, meu cremozinho, você é uma cavalona Fete pequenini, a bunda grandona Fete pequenini, a bunda grandona Fete pequenini, a bunda grandona Fete pequenini Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com uma xerega Vou de quatro no caralho, eu por cima e tudo por baixo É o pretinho do piseiro, o piseiro com o pagodão É o novo hit do verão Hoje tem balada, se mandaram chão Quero ver as novinhas, a lá da tchaca no chão Hoje tem balada, se mandaram chão Quero ver as novinhas, senhor A lá tchaca no chão, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, chão, chão E a lá tchaca no chão, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, a lá inerguia E a lá tchaca no chão, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, na frente do paredão A lá tchaca, a lá tchaca, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, a lá tchaca no chão A lá tchaca no chão, na frente do paredão Rala tchaca do chão, rala tchaca do chão, rala tchaca do chão Na frente do paredão, rala tchaca do chão, rala tchaca do chão, rala tchaca Fala aí filha Foda que foda, foda que foda Eu vou sentar de perna aberta, rebolar como a xereca Vou de quatro no caralho, eu por cima e do por baixo E essa é pra quem tá apaixonado Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Vou saber o seu Da sua grande novidade Vai casar Vou feliz de verdade Mas era eu, tá ligado assim porque Descobri que é fazer um amor na despedida Olha, nunca fui tão mal assim, papo que Mas no ponto final eu acertei direitinho O lado eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço do que vai gastar Olha, sendo bem o seu amor, tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda fazendo vai mostrar quem é você de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima dessa tarde Eu acho É melhor você desligar Quem sabe amanhã Eu apareça por lá Chegando o verão É pra tocar no paredão Vão pra chegar, vão E o chão cedei Sumoral de Uibaí Estourado Mas peraí Tá ligado assim porque Descobri que é fazer um amor na despedida Olha, eu nunca fui tão bom assim em português Mas no ponto final eu acertei direitinho O Adatinho relancei na minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai gastar Olha, sendo bem o seu amor, tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda fazendo vai mostrar quem é você de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima dessa tarde Eu acho É melhor você desligar Quem sabe amanhã Eu apareça por lá Vem a coma de desalhos do dia Na falta de amor e carinho É cerveja, cachaça e o pretinho Oh, oh, pachá Polinas Teclas O seu coração Vai bater mais forte Alô, minha galera Alô, minha galera E essa vaga que tá apaixonado Medinho Medinho E o chão cedeio Sumoral de Uibaí Estourado E o brejinho Roca, Paulinho Boa, Paulinho Pode ler no Saxo Flore Saxo Flore Meu parceiro lombo do Saxo Bebo com que eu gosto de beber Mas não sou ovo com que as casas de um SBB Mas minha vida agora é assim É só um paredão e muito potatê Achou que ia ficar na DP Foi Achou que ia me ver sofrer Foi Por causa de um ex-amor Eu sou meu próprio protetor O meu coração é fecho de aço Ninguém vai ver ele no espadaçado Por causa de um ex-amor Eu sou meu próprio protetor O meu coração é fecho de aço Ninguém vai ver ele no espadaçado Por causa de um ex-amor Eu sou meu próprio protetor E aí, filha Filha Ela é de que sales Eu sou ovo com que eu gosto de beber Mas não sou ovo com que as casas de um SBB A minha vida agora é assim É só um paredão e muito potatê Achou que ia ficar na DP Foi Achou que ia me ver sofrer Foi Por causa de um ex-amor Por causa de um ex-amor Eu sou meu próprio protetor O meu coração é fecho de aço O meu coração é fecho de aço Ninguém vai ver ele no espadaçado Por causa de um ex-amor Só quem tá apaixonado solta a voz Vem comer água comigo Vem, vem, vem O meu coração é fecho de aço Ninguém vai ver ele no espadaçado Por causa de um ex-amor Joga a mãozinha pra cima Pro lado e vai Vem, vem, vem Alô, cabeça, multimarcas Vestindo pretinho Galera de Itabura Solerce, cabeça, multimarcas Agora é seu dia aço Alô, mulherada O pretinho já chegou Na balada Só quer te dar a mão Eu tenho cara de jovem Mas de bobo não tem nada Aonde eu chego Sou o rei da balada Se você tá com depé Tá sentindo mal amada Domingo é só lapada Domingo é só lapada Se você tá com depé Tá sentindo mal amada Ai, ó E aí, filho Eu sou lapada 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 Na vaquina safada Lapada 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 Na vaquina safada Eu sou lapada Lapada Oi Eu sou lapada 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 Vá, 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 vá Eu sou lapada 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 Vale o chão aí, Paulinho Vá É o piseiro do paredão E o chão cê fez Moral de Rui Bahia Estourado O meu mulher O meu mulher A tua mulher Tô pegando a doida Chegou Mam, 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 balada Só quer tirar a dor Tem um cara de chato De bobo Não tô nada Aonde eu chego Seu rei da balada Se você tá com depé Tá sentindo mal amada Comigo é só lapada Comigo é só lapada Se você tá com depé Tá sentindo mal amada Aí, neguinho Eu sou lapada 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 Alô da favela Alô do paredão Alô da comunidade Avisa que o prezinho estourou Estourou Olha lapada 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 Na vaqueira chapada Lapada 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 É pra comer água, amor É pra comer água Vai, vai, vai Lapada 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 E na vaqueira chapada Aí, ó É o pão morrida É o rosa dia Chegou, vai, meu neguinha Então senta pro colinho do marinho Vai Melvinho, senta aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Senta 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 aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Senta bigostosinho Vai Senta, senta Senta no palinho no parinho Senta, senta Consente com carinho Senta, senta No palinho de parinho Senta, senta E틀 com carinho Vai Senta, senta Não é mais um pouquinho Senta, senta No palinho de parinho Senta, senta Se vai no pontinho Baixa, baixa, assim Ela gosta de Ela gosta de fazer, o que? Ela gosta de fazer, o que? Eu vou te dizer Eu disse chupu, 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 papai de novo Chupu, 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 papai de novo Ela gosta de fazer, o que? Ela gosta de fazer, o que? Ela gosta de fazer Eu vou te dizer eu que ela gosta Chupu, 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 gostoso Chupu, 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 papai de novo Chupu, 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 gostoso Chupu, vai, vai, vai Chupu, 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 gostoso Chupu, 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 papai de novo Chupu, 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 gostoso Arreia rasgadinha Arreia rasgadinha Arreia rasgadinha Vai barbinha Lepo, 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 Lepo Lepo, 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 Lepo Vá no solo, Paulinho Eu tô morrendo, putzaria Pele sücate, pisa, 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 pisa Quando chego na boate, musica, musica Derrama o papa de Luís, é Pele sücate Pele sücate, pisa, 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 pisa Derrama aí novinha, vai! Pisa, pisca, pisca... Vá com a bunda no calcanhar Vá, vá, com a bunda no calcanhar Valeu galera, valeu É o primeiro no verão Vá, vá. Vá, vá.